Reforma trabalhista coloca o Brasil na lista suja da Organização Internacional do Trabalho. CUT e outras entidades sindicais presentes na 107ª Conferência da Entidade em Genebra denunciam o governo golpista de Michel Temer por violação aos direitos fundamentais de trabalhadores e trabalhadoras. De acordo com sindicalistas, a reforma legalizou formas fraudulentas e precárias de contratação, além de ser aprovada sem que os trabalhadores fossem efetivamente consultados. O desmonte trabalhista promovido pela nova lei permite que acordos individuais excluam os trabalhadores e trabalhadoras da proteção conferida pelos acordos e convenções negociados pelos sindicatos. Representando a classe trabalhadora brasileira, Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT, denunciou ainda que o governo ilegítimo de Temer, por meio da declaração do ministro do Trabalho, Elton Iomura, na conferência, desdenhou da seriedade e comprometimento da OIT ao contestar a inclusão do Brasil na lista suja pela Comissão de Peritos. Ao entrar na lista, o Brasil passará a ser alvo de intenso acompanhamento pela Comissão de Aplicação de Normas da organização, além de responder sobre as violações de normas reconhecidas pelo país, o que gera constrangimento internacional. A 107ª Conferência Internacional do Trabalho teve início no dia 28 de maio e termina em 8 de junho. A reforma não é apenas a lei, mas uma postura frente ao sistema de regulação de relações laborais que retira direitos, ataca os sindicatos, promove a negociação individual em detrimento da negociação coletiva e distancia o Brasil da agenda do trabalho decente. Por esta razão, consideramos que não há caminho no sentido da proteção aos trabalhadores que não seja a revogação da Lei 13.467.